Música Ora boas pessoal, estamos aqui de volta ao PKPR A mais um torneio, a ver o que é que eu posso fazer Neste torneio, a ver se não me passa aqui muita vergonha Vamos então A ver o que é que é de volta Dama 5, vou fazer um call Talvez, não Call É o seu turno? Pode ser um call Um call de vinte, um call de vinte não é mal Então Vamos ver, o flop Ok, vamos Vamos lá É o seu turno Pode ser um check, pode ser um check Eu vou check Neste momento, não tenho excelente nada Check Aqui é a turno Eu vou check Não tenho nada Nem vou fazer nada pelos justos Vou fazer novamente um check Eu vou check Teres aqui um português O Mercy PT Ok, vamos lá Vou dizer aqui boa sorte, Mercy PT E É o seu turno É o seu turno É o seu turno Não, não vou fazer... Um... Um... Um check Teria sim para um straight Se... Ok, vamos lá Se tivesse um 6, mas não tenho Penso que o Mercy PT ganhou Exato, ganhou sim Está a jogar bem Ok New hand Fold Dez oito Dez oito É uma questão de ir ver Porque são ambas de espadas Cold Cold de vinte Cold 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 de vinte Cold Cold Um raise de sessenta Vamos ver o que os outros jogadores irão fazer O Mercy... Deve estar basicamente... Cold A ver quem é que tem o jogo ou não É uma aposta... Não muito alta Mas mesmo assim, não vou pagar Cold Porque não me cheira que tenha o jogo nesta mão Exato Foi uma boa decisão até agora Oi Bear Bob A apostar oitenta Está um pote de trezentos e cinquenta Estamos à espera que Gross Fold Fez Fold neste caso E Terry também Mercy PT Faz um raise de cento e sessenta O dobro que apostou Bob 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 não pensa muito E faz automaticamente um call Penso que Mercy poderá ter Ou um par de mão Check Ou talvez mesmo O rei Check Aqui vem o rio E agora Um par de mesa De seis Vai dar pensar Para quem teria Um seis Por exemplo Oh Bear Bob Aposta cem Uma Muito bem jogado por Mercy Paro Deputado Um par de novos de mão Boa Pois e Mas estava um rei na mesa Bob a ganhar o pote Mas Mercy fez um bom call Valo é doido Não me parece que seja jogo Vou fazer automaticamente um fold. Fold, fold. Vou dizer aqui que foi muito bem jogado. Fold. Aqui vem o flop. Eu vou ver. Vou ver. Agora, neste momento um par de sets na mesa. Meio pote apostado por o oldie. Bob faz fold. Mercy que é o chip leader neste momento nesta mesa. Faz um call. 240 de pote. Mercy faz um check. Bet. Um bet 240 é que cheira mas que terá talvez um rei. E está talvez a fazer bluff para o trio de sete. Talvez um rei quatro. Fold. Não mostra. Oldie não mostra. New hand. 10-7 mais ou menos aquelas mãos que... Fold. Não me deixas jogar muito. Não me deixas jogar muito. Vou talvez ver o pote. Fold. Convém... Jogarmos o máximo de mãos possível. Pode ser que saia alguma coisa. Mas neste momento Mercy faz um raise 80. Eu vou chamar. Não me parece que eu vá pagar. É a sua turnê. Fold. Aqui vem... O flop. Ok, vamos lá. Aqui está a turnê. Não é impossível mas um pouco difícil. Não devemos jogar logo a pensar no straight. Ok, vamos lá. Porque as probabilidades são muito baixas. Vou check. Bet. A hora é 30 e 50. Penso que Oldie vai conseguir fazer muita gente desistir. Call. Zuckelbuck faz um call de 30 e 50. Cheira a uma par de damas ou talvez um trio de novos. Fold. Mercy. Eu vou fold. Aqui vem o rio. Ok, vamos lá. Bete de 10 e 50. Quase all-in. Zuckelbuck faz fold porque senão teria de ir all-in. Minha mão. É a sua turnê. 9 e 6. Mais uma vez. Uma mão para desistir. As blinds agora se viram de 20 e 40 agora. Eu vou fold. Eu fold. Eu fold. Não estou com sorte nas minhas mãos. Aqui é o flop. Ok. Vou check. Mas pronto. Bet. E não esperávamos que se fosse um flop assim alto. Fold. Fold. Toda a gente fez fold. Próxima mão. Uma Uma mão na mão na mão. Eu estou 9.8 Sou a Big Blind Sou a Big Red Ear Não vou seguir como é óbvio Só se fizerem-me um grande bet I fold Vamos ver O que é que isto dá? Eu colo Eu colo Aqui vem o flop É a sua vez Eu checo Eu checo Eu checo É a sua vez É a sua vez É a sua vez Mas vou fazer check Não vale a pena Estar a fazer Bet Cá está A bet que estava a dizer Para ameaçar ter um par de 5 Neste caso um tiro de 5 Ou mesmo um flush Eu vou fazer um fold Porque não tenho jogo para ir ver Aqui vem o rio Ah Bet Bet 40 muito baixo Agora sim Gross deveria de aumentar Exato All in Grande jogada I'm gonna call There you go Dois pares Um trio Muito bem Gross New hand Mais uma vez um jogo muito baixo 5 duques Cool Cool Fazer logo automaticamente fold 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 I fold Não vale a pena para pagar para ver Fold Cool Estou com muito azar meus amigos Muito azar nestas mãos que me estão assim Ahhh meu Deus Eu não paguei E saiu um 5-2 Estou com muito azar Estou com decisões talvez Um pouco erradas Um pouco erradas O meu instinto diz-me que não deve ir com 5 duques Fold E logo automaticamente sai-me 5 duques no flop Que me dava 2 pares Assault 3D 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 Vamos fazer Fold 3D 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 2D 3D 3D 4-9 4-9 4-9 Não vou desistir Agora eu tento estar a seguir ao contrário dos meus destinos Fold Só porque tem me sido bom jogo quando desiste Aqui está o flop Ok, vamos fazer Um call aceitável Um call aceitável Raise 480 Call automático de Oldie Terry fazendo um raise All in Call Zuckelbuck a fazer all in Ora estamos com um ponto 2.6 E ca está Um poker Ok New hand R3 Fold 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 Olha o que se passa aqui no flop I raise Raise Não Já é muito alto para mim Não estou a conseguir Não estou a conseguir Ter acerto ao jogo Raise Call Estão muito agressivos Estes dois jogadores Zuckelbuck Zuckelbuck E Oldie Ok, vamos lá I bet Bet 260 Oldie Talvez para Oldie e Iroly Ok, foi a chance Azar There you go Azar do Oldie Um par de valetes na mão Um par de valetes na mão Foi mesmo traiçoeira agora a Zuckelbuck A eliminar Oldie Ok Vamo ver A informação do torneio Valete duque Boom Vou fazer fold Vamo ver então sim a formação do torneio que temos neste momento ainda em jogo Ora 61 jogadores De 83 Estou muito baixo e eu devo estar Fold Em 41 segundo Fold Ainda é sem ganhar uma unica mão. É a sua turno. Ok, isso é eu. All in. É a sua turno. É a sua turno. Os blinds subiram para 30 a 60. Small 30 a 60 a big. Eu faço call. All in. Eu vou talvez arriscar agora. Penso que ele não terá nada. E será apenas um bluff. Vamos ver o que é que vai acontecer nos outros 3 jogadores. É a sua turno. É a sua turno. Eu estou todo in. Aí você vai. Aqui vem o flop. Este é o rio. Ok? A sua turno. É a sua turno. Continua. Continua. Agora já está um pouco mais calminho. Continua. Continua. Tendo em conta que perdeu quase metade das fichas. Eu chamo. A cheque. Eu dupliquei. Aqui vem o flop. Hora 5, 4, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Já tenho straight. Ok. Vamos fazer isso. Check. É a sua turno para actuar. Eu acredito. All in. Novamente a fazer all in. Eu falo. Loser. Vamos ver. Aqui vem a turno. Aqui vem. Call. E ele é o rio. E mais uma vez dupliquei. Quase que eliminava o minuto Thierry. E quase que eliminava o Claw. O Claw Ditsu. E é assim meus amigos. Às vezes um pouco de sorte também nos ajuda. Cá está. Call. Vamos apenas... I'm all in. Call. Call. Não te serve de nada. I'm gonna call. Só para eliminar um jogador. Deixar que eles se eliminem uns aos outros. Call. Vamos ver agora em que posição estou. Here comes the flop. Mercy está aqui muito bem décimo. I bet. Ora eu... Estarei então em quarto lugar. I bet. I'm gonna call. This is the river. Vamos ver o que que sai daqui. I'm gonna call. Here it is. Um par de 10. Claw Ditsu a ser eliminado. Tendo 4 mil e tal fichas. Feito 2 olinhos comigo e perdido. Azar. Foi azar. Ok. New hand. E agora eliminou-se ele próprio com este all-in desnecessário. 10, 9. Poderá mudar para o straight. Call. Ahn, poderei ver. Neste caso, apenas só preciso pagar metade das blinds que tenho em jogo. Call. Ora... Tendo em conta que subiu para 30 a 60. Eu tenho 30 em jogo, sou small blind. Vou pagar as 30 para ver o flop. It's your turn. Ora, cá está, 4 jogadores em jogo. Comece com um par de novos, nada de especial, vou fazer a prevenção de cheque. Temos um novo jogador. É a hora de agressar. Cheque. Cheque. Ok, vamos lá. É a hora de agressar em algumas situações. Dois pares, agora sim. Penso que poderei apostar o pote. Ninguém tinha jogo. Dorko Petro estaria também só a ver. Temos aqui mais um português. Que eu vejo até é real. Vamos chamar então o 09. Ora, às sete. Esperemos então que... O nosso amigo português 09. Está em jogo. Muitos portugueses neste turnê. É a sua hora. Vamos ver o flop. Aqui vem o flop. Não meceu nada que me ajudasse. Eu cheque. Cheque do 09. Ok, vamos ver. Cheque do Dorko. Eu tenho certeza. Você tem um novo jogador. Do grosso não. Do grosso não. Do Hocum. Grosso agora. Poderá fazer um fold. Eu vou fazer um fold. Não me cheira. Não me cheira. Exato. Este não é o meu. O meu flop. Tinha uma mão. Ligeiramente aceitável. Mas. Estava apenas à espera de uma carta. E. Não é muito bom. Ficarmos. Pendurados à espera. Que saia a carta que nós queremos. Temos de ter várias frentes neste momento. Para mim. Poderia. Estar à espera. Ou do rei. Para ter um straight. Ou então talvez do as. Para ter um par de ases. Optei por desistir. Poderá ser agora um rei ou um as. Mas foi a minha decisão. Acho que foi a mais acertada. Do que estamos à espera. Que batam aquelas duas cartas. Não te Passo. Uma oposta muito fraca para o Dorko. Penso que, vai fazer colo ou ocum. Mas compara-se. Faz um giro de 300, agora sim. Durk vai ter que pensar. Se vale a pena pagar para ver. Ou apenas... Desistir agora. Outro. Era uma grande bet. Acabou a protestir. Vamos subir as mines na próxima mão. Do que 10 vou já fazer fold. Não uma mão com que eu aprecio jogar nem mesmo para o bluff. Vamos torcer aqui para o nosso amigo 09. O VJTRM 09. Fold. Estamos contigo amigo. A ver se ganha desta mãozinha. Já que és a small line. Vamos ver entretanto quantos jogadores estão ainda em jogo. Ora eu estou em sexto. Estão 43 em jogo. O nosso amigo Mercy PT tem oitavo. E o nosso amigo 09 tem decimo segundo. Os portugueses muito bem cortados para irem para a final table. Neste momento claro. Vou tentar levar-nos a final table. Jogar de uma forma segura. Porque neste momento temos vantagem. Tendo vantagem poderemos sim optar de uma forma mais agressiva. Para roubarmos mais fichas. É perigoso. Dá resultados sim senhora. Mas é perigoso. Neste caso eu vou optar pela forma mais segura que apenas jogar com mãos que eu acho que são boas. Um jogo mais seguro. É perigoso. Lançado. Há um lugar para a chiqueira. Lançado. Lançado. Aposta 840 2520 de pote Grande aposta Bob vai talvez Penso que vai largar a mão Apesar de eu achar que é um bluff Mas não, tem mesmo Tem mesmo Tal como Bob estaria a pensar Que seria um bluff, mas não Boa jogada do americano 5-7 De paus Os blinds agora estão De 50 a 100 Começa a ser um pouco mais Vou pagar 100 para ver o pote Vamos então ver O que é que nos vai sair I fold Fold Check Ora então 3 em jogo Eu O alemão Perdão Eu o americano e o inglês Check Ora 5-6-7-8 Vou fazer um check também Esperar que saia Talvez um 4 Ou um 9 Vamos ver o que é que o americano fará Neste caso o inglês Hockum Tiremos a perspectiva dele Ele faz check Penso eu Não, como está a descer Mas fez check Exato Sai um paus Um duque de paus Check 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 Não ajuda a ninguém Mais um pau Check Check Não ajuda a nada Não tenho nada O americano Conseguiu levar o pote 30 e 50 Ok New hand 3-9 não Não é uma boa mão para mim Neste momento está a guardar Uma mão grossa Fold Fizeram todos fold Está agora apenas o nosso amigo português O 09 VJTRM 09 O que é que ele fará? Call 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 Cá está Dorcu faz Call também Zuckelbuck fold Hockum Check Check Aqui vem o flop I bet Bet de 100 É bet De big blind Uma bet Baixa Não assusta ninguém Principalmente quando temos jogadores com muito mais fichas Que o inglês I call Fold Força português Estamos contigo I bet Bet 400 Agora sim I fold Exato Uma possível Um possível Flush Do inglês Ok New hand It's your turn to act Ora então Dama 13 Eu gosto de tentar flush Vou tentar mais uma vez Ver o flop Vejo a TRM 09 O que é que ele irá decidir? Fold Fold Call 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 Zuckelbuck faz um call também I'm gonna call Mais um call Do gross Temos 500 500 fichas de pote 500 fichas de pote Que é que se irá no flop Here comes the flop Ora temos neste momento um trio Vou talvez Esperar Bet de 100 Uma bet de baixa Esperar o que é que os outros fazem Gross We have a new player Temos um novo jogador It's your turn I fold Gross faz fold Raise 800 Fold Vamos então para jogo A ver o que é que o Okun vai fazer Fold Paga para ver Ou desiste Eu penso que ele vai desistir Fold Exato Agora neste momento estou em quinto It's your turn 5-3 vou fazer Fold Temos neste momento em jogo 36 jogadores Aqui o nosso amigo Bob Está quase a saltar fora Call Temos tambem Call Bem classificados Mercy está mesmo abaixo de mim Tem 6 Toda as ganham muito bem o Mercy Aqui vem o flop O que é que o Mercy vá ao final table O VJRM09 tem 15º O VJRM09 tem 15º Vamos ver o que é que vai acontecer agora aqui Sai um valete no turn Bet do Orkut 100 Automatic Call do Zuckelbuck Mais uma alemane neste caso A Ellie A Ellie faz um call River Sai um 5 Bet do Dorku Zuckelbuck Poderá fazer novamente um call Faz um fold A Ellie Faz fold Ganha o pot Era um pot relativamente baixo Mas Agora estou com 75 150 De blind Eu sou big blind Tenho um 10-8 Vou fazer Um check como é óbvio Para ver o que é que se passa aqui No flop Ora vejamos então Já tenho um straight 6 7 8 9 10 A apostar um pod A apostar um pod Fold Fold Muito bem Ganhei apenas umas blindzitas Ok New hand Fold 10-4 Call Fold Vou talvez ver o flop neste caso Poderá sair alguma coisa de pause Não me tem saído ultimamente Nada que me dê hipótese de flush Esperemos então que a Ellie acida Faz call Call Fold Vou apagar Fold Para variar Não me sai nada que me interesse Fazer um fold já Não vale a pena estar a insistir Ellie faz call Oku me All in Fiz automaticamente fold Oku penso que não vai pagar Fold Ellie não me cheira que pague Mesmo assim Ah Penso que poderá ter um par de valetes I fold Não me mostra Poderá ser isso Talvez um valete 5 Dois pares na minha mão New hand As duque Call Uma mão talvez um pouco I call Desequilibrada I fold It's your turn to act Call I fold Muita gente em jogo eu não vou Não me sinto seguro com esta mão Não me sinto seguro com esta mão Ah Mãe do Céu Já teria um Um Aqui um Flows I bet Que azar I'm gonna call Here's the time I'm gonna call Do I do I do I do I do And here's the river Could there take a flash in the game? I do I think That might be a flash in the game That might be a bear If someone Muito bem jogado, dama 3, eu penso que vai fazer um fold, não me cheira que vai sair o flash, tenho que estar em si para flash, vou fazer um fold, desta vez vou jogar de frente Daquilo que tenho utilizado esta tarde ultimamente, ainda bem que assim também não vou ver Muito indecisa-se o alemão grosso Fold Olha tudo a fazer fold Da hora que faz um call Um flop relativamente baixo Chiquititas Beto 500 Não mostra Rei 8 Não é mau esta mão Fold Neste momento ainda estão em jogo 33 jogadores Agora o nosso amigo Marcy baixou agora um pouco para 19 Ora 75, 150 Entrei a apostar Vou talvez ver Vou talvez ver Não há muita gente de jogo Neste momento somos 3 Espero que Kelly faça um check Exatamente Reis não tem sim por isso Ora, um flop que não me ajuda muito Eu acredito Não, um call não senhora É a sua turn Vou fazer um fold É uma decisão talvez Um pouco de cobardia Ok, nova mão Do que 9 não vou Estou já muito seguro Mas estou tentando levar-nos à final table Para depois na final table aí sim começar a apostar em grande Eu fold Eu normalmente nestes torneios a minha tática é jogar sempre de forma diferente na final table Para que os jogadores que jogaram comigo nas outras tables deduzirem que eu jogo de uma certa forma e depois na final table sim fazer bluffs A apostar grande e forte Penso que na próxima mão vamos subir as blinds Vamos ver o flop Bet Bet 150 da Ellie Vou chamar Reis Reis de 300 do Dorcu Auto call Auto call de Ellie Vamos ver o que é que Okume vai fazer Um fold Check Mostra a fragilidade de Ellie Exato Um bet de 600 do Dorcu Para afastar Ela faz call Faz um check É que poderá tentar fazer uma Investida de Ellie 610 Exato Apenas tinha um rei A Ellie Subimos as blinds para 100 200 510 Não vou I fold Espera Espera para nos levar para a final table 28 jogadores Cá temos então o Mercy em 18º Está a subir o nosso amigo Eu estou em 8º O Dorcu está a jogar muito bem Está a subir I check I bet Bet 200 I call Let's see the river I bet I call Here it is Um trio de 6 Ok New hand I fold We have a new player So big blind Fold Fold It's your turn Vou fazer um check I check Nosso amigo VJTRM09 Está de set out Normalmente não gosto muito de dois que estejam set out Acho que devem desjogar Pelo menos Pelo menos Desistirem das jogadas Como vou fazer agora Fold Mas pelo menos Estarem cá Não estarem set out À espera da final table Ok New hand Fold Dama 8 De ouros Vou talvez jogar Fold 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 Cold 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 Vou vê-lo Cold Here come It's your turn Check 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 Ou como faz check Check DJ Boots Faz um check também Mais um check 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 And it's your turn Check Check I bet It's your turn Fold Afastar-nos Para ele levar as blinds Faz a Fold Fold Poderão ter sido a decisão mais acertada Mas mesmo assim Ok Terei nada a perder Apenas Um investimento Do dobro Fazer novamente Fold Fold Se jogasse Poderia perder 400 Não jogando Perca 200 É preferível Perder os 200 Do que arriscar Fold 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 That's me all in Fold Here comes the flop Temos um all in And here's the river Ora muito bem Um push New hand I fold Vale 3 Vale 3 Para mim não é mal Cold Fold Fold All in Novamente all in Fold Cold Fold Algo faz call Ali faz call Fold Aqui vem o flop 74% para a Ali 80% para a Ali E aqui é o river Algo E ganhou Eliminou Um jogador Ok New hand VALLET DUKE Temos neste momento 25 jogadores em jogo Eu estou em nono Mercy está em décimo sétimo Vou fazer fold Não há necessidade de arriscar com esta mão Dois em jogo, a B e o DORKU RAISE 600 Uma boa aposta Foldou Drama 7 Novamente faço fold Vou guardar por umas mãos mais elevadas Vejo Vamos ver o flop Bet A espanhola B faz um bet De 200 Alma Alma Ellie faz um call O inglese AUKUM RAISE Para 600 Seiscentos O canadiano faz fold Call Call 600 da espanhola Good luck E fold all done Cá estamos All in All in Inglese B Poderá não ir Penso que não irá Mas vamos ver o que ela faz Ela pode pagar o all in e ficar com algumas fichezinhas Faz fold Tal como eu esperava que ela não fosse Seria muito arriscado Ok New hand Dama 6 Novamente I'm gonna call I fold Baixo para mim Fold I fold Vamos ver então quantos ainda temos em jogo Ainda os mesmos 24 Estou em 9 Ainda estou supostamente dentro da final table Let's see the flop É ali O que ela vai fazer faz um check Muito bem Here's the turn Se é o 9 Neste momento teria dois pares I check 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 Ninguém terá nada Sai um rei agora sim Penso que alguém vai apostar para ganhar o flop Check Eu faria talvez uma aposta no minimo de 300 Meio flop Exatamente 300 Meio pote Muito bem Uma aposta para afastar quem não tem jogo E ganhar o pote Penso que a Ellie vai desistir da mãe Eu falo Exato Exato Ganhar as blinds Subiram para 125 150 Subiram para 125 150 It's your turn to act Do I pick you pick I'm gonna need a Duma Valette Duma Valette T I PEDER Pandora Pandora 對 ем a CALL Exato Vamos ver the flop Repeat JEAN출 Vou virar Vamos ter a carta de turn Aqui está, sai uma dama E aqui está o rio Oh, aqui está Não, tinha mesmo um pau 10 duques 5 minutos e só bem os lives novamente Fold Temos 23 em jogo Continua em 9 Vou fazer um auto-check Fold Call Eu vou chamar Vamos ver o flop É o turno de ato Eu vou chamar Vou virar a apostar Para dar a entender que tem algo agora alto É o turno de ato Check também Uma bet baixa É o turno de ato E aqui está o rio Duas demas em jogo Check Ou que me vai apostar talvez um pouco mais alto Exato 700 Eu apostava na mesma Se tivesse jogo Claro Sick Fold Muito bem jogado New hand Fold Rei 6 Fold I fold Call 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 de Alli Vamos ver o que é que Okumu vai fazer Eu vou chamar Muito bem Um call de Okumu DJ Boops É o teu turno de ato Faz um call Um call Vou ver o flop É o teu turno de ato Vou ver o flop Vou ver o que é que eles fazem Vou ver o que é que eles fazem Check Eu vou ver o meu turno de ato Bet 500 Eu vou chamar Faço um call Fold Fold Aqui está o turno É o teu turno Vou fazer um check. Check. Hick, é o seu turno. Check. Espero que eu não tenha um as. É o seu turno. Vai-me fazer larga 500. Sem descer que eu tinha um as. É exato. Mas eu tinha... Melhor jogo. Ok. New hand. Call. Fold. Cá está. Valet 6. Dores. I fold. Call. Fold. At last. Vou talvez fazer... Um fold. Estou neste momento tem 7º lugar. De 21 jogadores. Estamos quase a entrar na final table. Mais ou menos... A metade dos jogadores. Para entrar na final table. A metade dos jogadores. Muitos fazem jogo. Muitos fazem jogo. Fold. New hand. Quatro duques. Nem penso duas vezes. Vou fazer um fold. I fold. Call. Fold. 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 Tá. A espanhol e o inglês em jogo. A Bi. E o Okume. Bi posta 250. O que é que a Bi vai fazer? I'm gonna fold. Fold. Vou os blinds Okume. Ok. New hand. 5-7 novamente. Um fold para mim. I fold. Oh really? Call. Check. Here comes the flop. I'm gonna bet. 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 Bet de Bi. A espanhola a apostar uma big blind. Fold. Fold de alemã. Okume penso que vai com certeza aceitar esta aposta. Faz um call. Exatamente. Parte de 6. Agora sim poderia dar uma aposta grande. Exato. 500. Penso que irá fazer call na mesma. Ou como se. Fold. Não. Exato. Ele não tinha nada. E não quis perder. Muitas fichas. Arriscando. Agora. Um bocadinho de descanso no torneio. Serve então para. Vermos então que temos 21 jogadores. Estou neste momento. Em 7º lugar. O Mercy PT. Está em 16º. E em 14º. O VJTR09. Que está set out. New hand. Ora então. Estamos de volta para a segunda parte do torneio. Às 6º. Temos as blinds. 125. 150. Vou apostar talvez para ver. O que é que começar a irá nesta mão. Espanhola ali. Veja o que ela faz. Fold. Cold. Cold. Agora então ». Ele queriam reiviso. This video. Kondil. Eine Pagefba. Aqui está o Flop. Kondil. Check. Check o inglês Check Eu confirmo o check Sei um 8 Não me diz nada Penso que o Okume Irá no turn Check Rodado a apostar Check It's your turn to act Check Sai um valete Não me ajuda em nada Bet Bet 150 Vamos ver como que é que faz It's your turn Hmm Hmm Sem nada Fazer fold Set 9 Ela tinha um par de setes Fiz bem 150 300 blinds Nível 8 It's your turn Seis 8 Não me parece Fold Fold Vinte jogadores em jogo Mercy tem décimo quinto O VJTRM09 em décimo terceiro E eu estou neste momento em oitavo Fold Call Os portugueses Ainda no turno Check Here comes the flop Check The flop Check I bet Fold Fold I have two pairs Ok New hand Fold I fold I fold I'm gonna fold Let's see what they do Fold Car Check I bet I bet I don't check I don't check I don't check It's your turn Arrestes para 600 Não me parece I fold Here comes the flop Check I bet I don't check Let's have the turn Check Check I bet I don't check I don't check I don't check You church Check Check I fold I don't check I'm gonna fold 3 horas no flop A Alemanha faz um bet de 300 Dá para assustar muita gente Fold do inglês Call 4 ouros Quem tiver apenas 1 ouro Tem flash Não seria o meu caso I bet Cold And here's the river I check All in Fold Ah não, faz fold Muito bem jogado Ok New hand Vamos ao in Já temos um jogador ao in Eu vou fazer fold Não mexer Não me apetece muito Pagar 300 para ver Fold Com esta mão O polar com oor Vai agora ao in Sai o 9 Tá conseguindo 5% Mas não Conseguiu o inglês Mudei de mesa Estamos com 18 jogadores Em jogo Partíssimo da final table Estou neste momento Em 8º lugar Temos o março Temos o março em 16º E o outro nosso colega VJRM09 Em 15º Três portugueses ainda em jogo I'm gonna call Muito bem classificado também FOLD It's your turn to act I'm gonna fold Raise A raise Dorku Call Call I call Here comes the flop Night check I bet I bet Doocum Está chegando muito bem Neste night Fold Call Muitos dobrões nesta mesa O chico devia estar neste momento Nesta mesa Night check Bem com muitos jogadores Com muitas fichas Fold Call This is the river Night check Poderá haver um trio No bet Bet De 1500 De Oclu Com um par de novos na mão Mesmo assim Perde Dorku Tem dois Pares Um par de damas Na mão Subimos as blinds Nível 9 200 400 Valet 3 Não me cheira Fold Fold Reis Reis Do all soul boy A call Ora um call de 1600 É um grande call Ship leader Jinstra A ship leader Muitas fichas tem esta personagem Muitas fichas tem esta personagem Faz um fold O rover Larry Fez call Fold Fez call Fold Fold Here comes the flop 6 7 10 6 7 10 É o flop I bet Bet de 400 de Ocume Vai em 5850 Ufff... O... O... O pote... Um pote bem alto Raise de 6650 É para fazerem all in Penso que vai tudo estir I fold Fold All in All in Temos jogador Aqui está E aqui está Um par de ases eliminou Ocume O All Soul Boy Com 19 menores fichas Ok... New hand Estava a jogar muito bem O Ocume Acontece meus amigos 17 jogadores em jogo Os portugueses ainda estão todos em jogo Os que vimos ainda nas mesas, claro Eu vou chamar Eu vou chamar FOLD FOLD Check Aqui vem o flop Gatilho Pense que irá fazer um check Exato O All Soul Boy Check Rover Lady Check Jinsa Check Check Sai um 4 no turn Check Check novamente I bet Bet 400 Dual Soul Boy Fold Fold Cold 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 Here comes the river Gatilho Saio da jogada Isto está entre ingleses Agora vamos ver o que eles não irão fazer Bet Bet 400 Reis 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 de 4000 Queres ver paga Diz Jinstra Fold 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 Um pote de 3600 Porquê que saberia de pagar 4000 para ver Bem jogado New hand O Elen Reis de 4000 Reis de 4000 Aqui está o Flop Aqui está o Flop Aqui está o Flop Check 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 Gatilho Ou Soul Boy Vai fazer o que É o seu turn Bet de 1000 Bet de 1000 Hummm Dá que pensar meus amigos Vou arriscar Vou arriscar Por favor Vamos ter o turn card Vai fazer um bat novamente alto É o seu turn de agir Muito arriscado Eu vou, talvez, largar a mão. Foi bem jogado, ele tinha uma dama 9, eu ganhava, mas mesmo assim foi arriscado. Já sabemos que ali o jogador faz bluffs. Mesmo assim fez-me perder Milton, 16 em jogo. Temos ainda os portugueses a bombar. Então em oitavo, call. Fold. Check. Vamos ver o flop. Check. I bet. Fold. Fold do tubarão Muscle Boy. Mais um que veio para a nossa mesa. New hand. Hiops. Que é... 183 para mim. I'm gonna call. Fold. I call. Fold. E as braço eu. É isso, Hiops. Acho que... Fold. Acordo contigo, mas penso como é que na primeira parte jogou melhor. Are you sure you want to fold? You have an option to check. Vou fazer check, claro. Check. Here comes the flop. Paradoites para mim. Novamente um check. 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 Here's the turn. Tudo a correr check. Sai um 10. It's your turn to act. Check. 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 I'm gonna call. Is your turn to act. Hmm. Dá que pensar Há que arriscar Dois pares, muito bem jogado Muito bem jogado Pensei que estaria a fazer bluff Fold Muito bem Um fold Estou em décimo Perdi agora um pouco Nestas jogadas Here comes the flop I bet Fold Level up Level up Small 300 Big 600 Fold Fold Esbraça 710 I call Não me cheira Call I fold Call Check Here's the flop Flop de espadas I bet Bet de 1500 do Rover Larry Fold 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 Lancho Talvez Model Mais umента Dual A celui Vamos guardar para uma mão melhor, temos 15 em jogo, 14 em jogo. Fold. Fold. Muito bem. Fold. Aqui vem o flop. Eu checo. Checo. Está bem difícil agora. Eu checo. Eu checo. Aqui alguns jogadores vão começar a ser eliminados rapidamente. Estou neste momento em décimo, ainda conseguindo entrar na final table. Aqui vem o rio. Muita espada em jogo. Bet. Bet de 2713. Um bet altíssimo. Mas que o All Soul Boy pode pagar facilmente. Raze. E faz um raise de 9947. Set. Agora sim. Fold. Isto sim. Muito bem. Dois grandes tubarões. Ok. New hand. Um jogo muito agressivo destes dois jogadores. Faço um fold. Faço um fold. Set duco. Fold. Fold. Ok. Let's take a look. As blinds vão ficando cada vez mais altas e cada vez custando mais. Ok. Let's take a look. Check. Check. Let's tap the turn card. I bet. Fichas. For mercy. I fold. I fold. And here's the river. I bet. Bet. Se chines de dorku. For the new maio. For the new maio. Raze. Raiops. What? Watch. A pair of... Ases and Reis. For the Raiops. It's ok. That's me all in. Mercy PT. Vai all in. Ficou set out a mais. Ficou set in fichas. It's all in. I fud. I fold. I fold. I fold. Fold. Let's get to the flip. Let's see what happens here. Beto de 900 E foi eliminado, Marci PT, eliminado Mas não Eu falo 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 Vamos ver O flop Aqui é o turno Eu checo E aqui é o rio Eu checo Eu checo 6-5 5-5 Separaram E aí Temos a esperar então que Acaba, não vamos para final table A guarda então que a mão termine, estou com muito poucas fichas na final table, não, ainda não foi desta que fomos para a final table, estamos a guardar apenas um jogador, vou fazer uma fold tambem, Ah não, fold não, agora sim, desbraço velho, merece um fold, fold, oh sim, vamos trazer isto para casa, aqui está o flop, vamos ter o turn card, vai-se eliminado, aqui vem o river, ou não, sim sim, eliminado, agora sim, vamos ver quantos jogadores temos, temos 10, Só que 9 de final table, vou fazer um fold, eu penso seja o próximo a ir ao ar, vou-me tentar segurar um pouco mais, estou apenas a um lugar de entrar na final table, Vamos ver o flop, vamos ver o flop, check, ok, vamos ver, e é para vir aí, final table de 9 jogadores, eu estou neste momento em 10º lugar, check, ok, vamos ver, e é para vir aí, This is the river, I bet, dokład Se não duplicar Que serei o eliminado Bem jogado Dama 9 480 Não vou Vou-me talvez guardar para a minha última jogada Estamos a guardar então A mão da última mesa Poderá haver alguém se eliminado se calhar O que é que será que Se estará a passar na outra mesa Não foi ninguém eliminado É o seu turno Reduque Vou fazer um fold Penso que Não vou conseguir entrar na final table Se continuar assim Tenho 9 mãos Vamos ver Vamos ver o flop Ok, vamos ver Veja um olhar Já vou ver Já vou ver Já vou ver Já vou ver Bet alta Preciso Bet atento Raise Raise de 11 mil O que é que irá fazer O que é que irá fazer Pensa que vai descer a mão Aposto Muito bem Agora sim Final table Estou em 9º lugar Estamos na final table 9-7 É uma boa mão Para agir nesta Nesta final table Final table é essa com dois portugueses Eu e o gatilho Fold Call Call Cá está I'm gonna call Call Não está mal Chegar uma final table Check Here's the flop Flop não ajuda muita gente Check Eu vou ter que fazer um all in Neste momento Neste momento Se quiser jogar a mão Tenho de fazer um all in Tenho 829 I check Cada jogada que eu não vou Pago 100 Bita all in I call I call A BCB eliminada que assim sei o meu 8º Não dá nem mal Para mim Call A BCB I bat Bet De 800 Da Ally Um gatilho Pensativo I call Call 800 I call I call Mais um call do Bombers Burns I call Aqui o Burns Here comes the river Bet Bet novamente de 800 Call Mais um call do gatilho Burns faz fold I fold New hand It's your turn to act 5-5 I'll take it now All in Part 5 There's nothing I can do with my friends I'll try the 8th It was never Fold I fold I call Here comes the flop I check I bet I call I call I call I call I'm going to be eliminated Bet Bet 1600 Ah, to be sure there's absolutely a gold Okay, all in All in Dorku Fold 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 No Muito bom jogo, espero que tenham gostado deste torneio, deixem os vossos comentários, sugestões para próximos vídeos, comentem um gostezinho, subscrevam o canal, partilhem também este vídeo e não pecam o próximo episódio porque nós também não! E fui pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON